Ooooooooooo! Lápis azul ali, ó. Beleza, já vi ali. Só tem que tomar muito cuidado. Vou lutar com esse bicho aqui. Beleza. Caralho! Alguém tem um clipe do Coringa dando trago? Mentira que teve isso. Deixa eu ver, manda esse clipe aí. Acho que era cigarro de palha, pô. Vocês confiam em mim, galera? Sete meses. Sei lá o que falar, você que se foda. Tchau. 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 Cara, eu não consigo. Tá muito... Se eu não pegar a porra de uma parada aqui. Eu preciso fazer uns itens de ferro, mano. Urgente, mano. Esqueleto é meu ponto fraco. Tchau. 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 Seis Faz um peito e uma calça Acho que eu não consigo, consigo, mano Caralho, eu não consigo fazer por causa de um Nossa, agora eu tô trem, mano Só preciso de mais um ferro Tô iluminando tudo aqui, bicho Muito esqueleto ali Só que eu vou ter que ir pra lá, porque eu preciso pegar os set de ferro Depois que eu pegar os set de ferro Aí acabou... Ah, nada, eu tenho que minerar a dima, pô O negócio aqui tá meio esquisito, hein, mano Preciso de mais um ferro, velho Não vou ter, mano, cinco Pra fazer o bagulho eu vou precisar de seis, não é isso? Ou sete Não precisa de dima? Três, seis, sete Não dá Tem na água? Não tô vendo não, pai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Beleza Amassei Ah, amassei Tem ferro na água de onde tu veio De onde você veio Calma É porque esses dois itens vão me ajudar muito Ah Ó Eu tenho que pegar mais ferro agora, né Eu tenho que ficar full set, pô Tchau, tchau, tchau Eu preciso de um bagulho urgente melhor do que esse, mano Beleza, aqui, ó Estourei na boa, galera Caralho, porra Pra quem desacreditou da minha, da minha Tá ligado? Da minha presença aqui no Minecraft Olha aí, ó Mano, é porque eu não preciso de Dima mesmo pra poder fazer Eu acho que eu preciso sim, mano Mano, isso aqui é crime Que eu tô fazendo Vou falar pra vocês Por que que é crime? Cavar sim Se vier um bicho, você fica todo de xereca, mano Então, mas eu não preciso descer mais pra nada Tem certeza? Um Dimazinho? Preciso sim pra encantar uma arma Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tem mais um lá embaixo que eu já vi Olha essa caverna que eu estou aí É um Dima ali embaixo Esse pack sim Cara, eu estou na camada Menos oito e achei três Dimas Caralho, menos oito, três Dimas What the fuck, mano Bom, vamos sem se precipitar agora Bora achar um carvão, mano Eu vou precisar Já vi que tem mais ferro ali Vou terminar meu set primeiro Vou ver meu escudo como é que está, está de boa Vamos ver se eu pego um carvão aqui em cima Está o jogo puro, galera O original O original do original, está ligado? Não vou precisar mais de ferro, mas vou levar Eu vou ter que fazer um É que tipo assim Eu só precisava da picareta de Dima Para Para que que eu precisava? Não sei para que que eu precisava Riano deixou o Coringa terminar a live A cara de arrependimento está melhor Por quê? Eu estou falando merda? Obsidian Verdade Diga Tô full Tô full Agora eu vou fazer uma espada Beleza, espada de ferro É, o que eu faço mais agora, galera? Agora eu vou fazer uma picareta de dima, né? Que eu vou precisar Vou fazer um balde Balde Fala comigo Pô, eu tô sobrevivendo, cara É que pra vídeo Fica muito diferente Vídeo fica muito mais rápido Olha, esse dima que eu achei foi muita cagada Mas eu deveria aproveitar que eu já explorei essa caverna Que tá safe, ela Eu continuar, tá ligado? Beleza Só que eu vou precisar de Não sei se eu vou precisar de redstone Vou levar Mano, essa caverna tá tenebra, mano Sei não, hein, bicho Olha onde eu Matei a aranha Matei a aranha sufocada Mano, camada é menos 24, velho Cara Gente, vocês acham que eu preciso pegar mais alguma coisa na caverna agora? Ou nada? Tá ligado? Tipo assim O objetivo é zerar o Minecraft, tá ligado? Eu já peguei um pouco de ouro Um pouco de... Eu vou aqui embaixo ver se tem alguma coisa Um pouco de ouro Mano, aquela diamante foi muita cagada Aquele diamante foi pra... Papo reto Vamos subir, mano Aquele diamante foi o tiro no escuro, mano Que eu dei, vai Se eu tivesse querendo diamante Eu não tinha achado Agora que eu quero Eu não acho Como que eu sou o que, meu parceiro? Como que eu nasci ontem, meu camaradinha? Eu vi, eu vi Salve, gabezadas Dono das minhas de vidas Como tal Minnie Eu vi, eu vi Bicho, bicho merda do caralho Eu vi, eu vi Bicho merda do caralho Bicho merda do caralho Tchau, bicho merda do caralho Eu vi, eu vi Beleza Tem que trocar o balde, mano Botar o balde no lugar da... Bom, aqui posso sair, então? Tô de boa? Agora qual que é o próximo objetivo? Ir pro Nether, né? Caralho, até que eu tô indo bem, mano Não perdi tanto tempo, não Peguei bastante ferro Beleza, então Next stop Copa cabana Caralho, vou pegar até mais aqui Não dá mais, não Ai, cara, eu tenho muita coisa inútil O que é inútil aqui, galera? Tudo O que é inútil aqui, mano? Quem acha que o Gabi morre no Nether, digita 9 Vou pegar comida, couro Flecha, osso Pena Só Vou pegar um pouco de ferro O ferro não, carvão Beleza, tamo indo bem Carvão, preciso pegar um pouquinho, mano Preciso queimar alguma coisa O Gabi já tá na casa nova? Ok, isso Layout novo Tudo novo Tem como eu achar um livro de encantamento? Eu vou precisar de diamante, não adianta, mano Tem como não Eu precisava de mais um Dima pra poder fazer um... Uma mesa de encantamento Beleza Palmeiras foi guerreiro Tá, agora que eu vou precisar abrir o Nether Como eu não tenho mais nada que eu preciso pra cá Vou dar uma puta, né, mano? Me queimou, velho Que imundo do caralho, velho Eu vou voltar pra onde tinha aquele fogo, tá ligado, chat? Pra poder já pegar as paradas do Nether Aqui, ó Achei já Eu precisava de ir pra um lugar maior, na real Maravilha Maravilha Maravilha, jogo Que maravilha Porra, tô perdido aqui com tanto item merda que eu tenho Deixa eu fazer um negócio aqui e jogar fora Olha, ele tem bastante comida Bom, isso aqui não vai me ser útil Não vai me ser útil Não vai me ser útil Não vai ser útil Não vai me 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 ser útil Dava pra fazer um portal com lava? De verdade Mas eu não sou esse cara que vocês estão pensando Quem? Meu pau que tá te... Não, não sou Beleza. Dois mil anos depois Caralho, que bagulho chute isso aqui, mano Vai dar bom, vai dar bom, pode confiar Salve, Gabi, salve, o LC Como é que você tá, meu lindo? Fala, meus amores, qual que é a boa pra nós? Joga na roda do pai Andrew, obrigado, meus amores Não tô fazendo a boa do sub, hein, mano Coloca a live do X Na moral, qual é? Sou pobre? Tá certo? Olhem Aí agora eu boto Um, dois, três Só botar dois aqui em GG, né? Com uma armadura de ferro você não sobrevive no Nether? Você tá falando com quem entende do game, né, pai? Você não tá falando com qualquer um, né, bicho? Ué, falaram pra mim que eu sobrevivo Agora eu não sobrevivo mais Meu foda Cada um fala uma parada, mano Isso aí que não pode, véi Eu preciso achar Aquela bagulho que eu tava procurando agora Como é que era o nome daquilo? Pra poder me dar cascalho Vou precisar fazer uma pá, véi Que jogo é esse? Sério? Não é isso aqui que me dá cascalho? Cascalho não Que me dá Sirex Porra, apertei o botão errado Vai, GG Beleza É... Não tem nada pra fazer, mano Deixa eu ver o que vai ser inútil lá Pô, fogo eu não vou precisar, né, mãe? Fapo reto Vou precisar fazer uma bota de ouro Ouro não vai servir pra nada agora Comida nunca é demais, né? E aí, chate Tô organizando todo o meu... Cara, eu só preciso pegar o que no Nether? O que que eu preciso pegar no Nether? Tô achando que eu tô muito fraco pro Nether, mano Papo reto Não vou fazer cama no Nether, eu não sou imbecil Pó de Blaze Não, eu preciso matar a Ender também Eu não tenho... Caralho, eu preciso matar a Ender mesmo, velho Puta que o pariu Deixa eu ver já Troca com os piggins Preciso de que pra eles? Não, eu preciso matar a Ender também E aí, então? Boa noite Beleza Bom, vamos embora Faltou pegar alguma coisa? Não, né? Tá fazendo speedrun? Pedir mal pra quê, mano? Sou um merda Chat, me avisa aqui se eu esquecer alguma coisa O máximo que eu posso pegar é uns blocos aqui, né? Não vou precisar disso Seja o que Deus quiser, meu Senhor Obrigado por assistir, né?